Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você consegue remover o fundo, deixar ele em PNG, de uma forma muito, muito, muito simples mesmo. Quer saber como? Fica comigo. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe de Bochete. Eu não sei se chegou até a sua época, ou se você já fazia recentemente, mas de ficar recortando todo o espaço ali que você quer recortar. Tirar do fundo ali, detalhe por detalhe, tinha que tomar muito cuidado para não tirar aquela pequena parte que fazia bastante importância ali na foto. Mas que isso acabou já mudando um pouco. Então com esse site que eu vou te mostrar aqui, você simplesmente coloca a foto e ele vai fazer todo o trabalho de recorte muito e muito bom também, por sinal. Então já sabe, deixa seu like e se inscreva no canal. E o site que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui, Remove BG. Ou Remove BG, né? Diz da maneira que você quiser. Inclusive, tá? Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição. Então basicamente é bem simples. Aqui você vai arrastar até uma imagem aqui, a sua foto, ou vai clicar aqui em Faça Upload e selecionar a foto que você quer. Vou pegar uma foto aqui qualquer que eu tenho disponível aqui, que eu sei que é um pouco grande. Esse aqui é um tamanho muito bom. Clico aqui em Enviar e ele já vai fazer o recorte automaticamente. Então ele vai fazer o upload, já vai fazer todo o trabalho de recorte e tudo mais. E olha só que interessante. Olha só como que é a foto original. E aqui com o fundo removido, já removido. Infelizmente tá, até o topete caiu, mas não tem problema. E olha só que interessante. Nesse caso aqui, ele recortou tudo certinho. Tá tudo muito bem recortado mesmo, até os mínimos detalhes, tá? Como você pode ver, até os fios do cabelo. Eu já posso clicar aqui em Download ou eu posso vir aqui em Editar, tá? Caso você queira remover uma pequena parte que ficou faltando ou acrescentar. Posso já também colocar alguns fundos aqui que ele já me disponibiliza para que eu possa carregar um fundo, tá? Se eu posso colocar um fundo de uma outra imagem aqui no fundo, não tem problema. Ou algumas aqui que ele já dá como opção. Olha só que interessante. Então tem algumas imagens bem bacanas, bem interessantes. E você pode inclusive até colocar ali no fundo diferente do seu perfil do WhatsApp, do Instagram, de qualquer outro lugar. Carregando uma foto ou selecionando aqui uma outra qualquer. Tem cores também, mas eu vou deixar aqui como PNG sem nada mesmo. E para acabar restaurando, tá? Ou apagar essa parte, eu tenho aqui a parte do pincel. Então deixa eu diminuir um pouco o pincel. Aqui eu controlo o tamanho do pincel. E aqui eu consigo apagar, tá? O que eu não quero que fique na imagem, tá? Então eu posso estar recordando aqui o espaço que eu quiser. Posso, vou clicar aqui na setinha caso eu erre, sei lá, algum motivo. Ou eu posso também restaurar, desapagar. Não existe essa palavra, mas é restaurar a parte da foto que você não quer. Posso clicar na setinha de volta também para deixar da forma que estava. Então se está legal assim, clica aqui em download, baixar imagem. Ele já fez o download aqui. Então vamos ver como ficou essa foto. E olha só que interessante. O recorte, tudo muito bem feito mesmo, tá? Inclusive até os mínimos detalhes, como você pode ver. Então é dessa maneira que você consegue acabar removendo o fundo da sua imagem. Uma dica para você também que quer editar um pouco mais essa foto também. Deixar algumas coisas como o Neon do lado, tá? Eu recomendo essa outra ferramenta como uma segunda opção também. Inclusive até já deixei a foto aqui. Que é o PixLR. Vou deixar também o link aqui na descrição. É um programa também gratuito. Você não precisa fazer o download. Você usa no próprio navegador. Então pode ficar bem tranquilo que todas as ferramentas aqui estão disponíveis para você gratuitamente. E são bem, muito semelhantes mesmo com o Photoshop. Então aqui, mais um vídeo rápido para você. Lembrando, se você tiver interesse também em aprender a ganhar dinheiro com a internet. Esse aqui é o canal certo para você. Eu consigo te ajudar te ensinando com vários vídeos aqui no canal do YouTube. Tudo de graça para você. Então já se inscreva no canal. Dá uma olhada nos vídeos que vão estar aqui também na descrição. Onde eu acabo recomendando e sugerindo para que você também assista. E aprenda um pouco mais aqui dentro do canal. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. E eu te vejo até o próximo vídeo. E eu te vejo até o próximo vídeo.